Uma paradinha diferente hoje, estamos num campo onde nasce morango e aqui você vem e pega o seu próprio morango E é isso que nós vamos fazer agora, neste momento, é pegar o nosso próprio morango, certo? E vocês vêm com a gente, coisa diferente, bora lá! Bom, pra quem é viciado em morango, como eu, tem que imaginar, imagina o cheiro de morango que não está aqui E fazer um, sei lá, fazer algum doce, alguma coisa, né? Coisa de morango todo, isso que é a coisa boa de morar na Califórnia, sempre tem umas paradas diferentes A gente acabou de ir no Legoland, na verdade a gente foi na parte do aquário, do Legoland Daquele rolezinho básico, com a família E olha que irado isso Que beleza Bom, e este foi o rolê do morango, espero que vocês tenham curtido este vídeo, muito maneirinho aqui Diretamente de San Diego, nas Califórnias, muito obrigado E se você curte meus vídeos, se inscreve ou vai lá no meu Instagram, que tem vlogs diários no meu stories, certo? E vamos curtir sempre, não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante See you guys next time Tchau Tchau Tchau